E aí Um dia eu estava viajando E a minha esposa me ligou dizendo Tales Eu estou meio deprimida com uma situação que aconteceu Eu falei, o que foi? Uma pessoa entrou dentro da minha casa Eu não estava lá E numa conversa com a minha esposa Essa pessoa disse Vem cá um pouquinho Deixa eu te fazer uma pergunta Quando o Tales não estiver fazendo mais sucesso Vocês vão viver do que? Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa Cuidado com quem entra dentro da sua casa Cuidado com o que você ouve Ao invés da pessoa entrar na casa da gente e dizer Seja cheio do Espírito Santo Que o Senhor abençoe a sua vida Que o Senhor abençoe a sua família Que você cresça Ou ao invés de chegar e falar Nossa, que bom que o Tales está fazendo sucesso Deus ouviu a oração dele Deus ouviu o sacrifício Não Quando ele não estiver mais fazendo sucesso O que vocês vão fazer? A Dani me ligou Ela estava triste Porque o diabo faz essas coisas para nos entristecer No momento, às vezes, nós estamos felizes Uma coisa que a pessoa fala Acaba com o nosso dia Acaba com a nossa vida Deixa eu te dar um conselho Quando alguém fala alguma coisa ruim para você Fecha o olho e diga assim Meu Deus é mais poderoso que essas palavras E eu fiz essa música Mostrei para ela depois A canção diz O meu futuro É Deus O que vai ser de mim amanhã? Eu sei que vai ser um sucesso Vai ser uma bênção Porque Deus está cuidando do meu futuro Eu sei que vai ser um sucesso Eu sei que vai ser um sucesso E mais nada Mais nada Como será meu amanhã? Eu só tenho uma garantia É Deus E mais nada Quando o céu escuro Traz a tempestade Escondo Eu sei muito bem A força do Deus que eu sirvo Uma ordem dEle Faz do que não é possível Mais um milagre A minha vida é um milagre Quem anda com Deus Não vive por si Só é cuidado É cuidado Como criança de tolo Que nos braços fortes O pé descansa No aconselho do amor Assim sou eu O meu futuro é Deus O meu futuro é Deus E o seu futuro também é Deus O nosso futuro é Deus Ninguém segura Quem tem futuro tem Deus Quando o céu escuro Traz a tempestade Escondo Eu sei muito bem A força do Deus que eu sirvo Você também sabe Uma ordem dEle Faz do que não é possível Mais um milagre A nossa vida é um milagre Quem anda com Deus Quem anda com Deus Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Quem anda com Deus Não vive por si Só sou eu É cuidado É cuidado Como criança de tolo Que nos braços fortes O pé descansa No aconchego do amor Assim sou eu Assim sou eu O meu futuro é Deus O meu futuro é Deus O nosso futuro é Deus Te amo Uma salva de palmas para a Daniela Campos aqui, meu irmão